E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou comentar um pouco sobre os filhotes do Banguela e da Fúria da Luz, os denominados Luzes da Noite, ou Noite Luzes, como quiserem chamar. E sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Já tem bastante tempo que eu vejo muitas pessoas pedindo para me falar sobre a espécie híbrida dos filhos do Banguela. Antes de tudo, eu vou explicar para vocês esse termo, o que é uma espécie híbrida. Bom, uma espécie híbrida é uma espécie gerada por outras duas espécies diferentes. Como podemos ver, e eu já disse para vocês em vários vídeos, o Fúria da Noite e a Fúria da Luz são de espécies diferentes, gerando assim essa nova espécie de dragões chamados de Luzes da Noite. E essa nova espécie apareceu pela primeira vez no final de Como Treinar o So Dragão 3, onde vimos também o reencontro do Soluço com o Banguela. E aquilo foi um choque para muitas pessoas, porque quase ninguém imaginava, tipo, o filme não deu nenhuma pista de que apareceria os filhotes do Banguela no final. E isso foi uma bela estratégia, já que no final todos estavam emocionados, e então o diretor colocou os Luzes da Noite junto para dar mais emoção ainda, e que ficou muito legal. Agora seguimos para o Como Treinar o Seu Dragão Homecoming, que foi um curta da DreamWorks, um especial de Natal de Como Treinar o Seu Dragão, que deu muito mais ênfase para os Luzes da Noite, onde vimos em várias cenas como eles são visualmente e como eles agem. É claro que por ainda serem dragões bebês, eles ficavam apenas brincando, mas mesmo assim, foi muito legal de assistir. Até porque nesse curta vimos muito a relação do Banguela e da Fúria da Luz com os filhotes, assim como também vimos a relação do Soluço e da Astrid com seus filhos. É como se esse curta mostrasse um pouco a vida do Soluço e do Banguela depois deles terem se separado. A ideia do Homecoming foi justamente essa, mostrar que mesmo distantes, eles ainda lembram um do outro. Agora será que os Luzes da Noite, por serem uma espécie híbrida, possuem poderes mais fortes? Será que eles têm alguma habilidade especial? Talvez os Luzes da Noite possam até ser mais fortes do que o próprio Banguela. É, porque pensa assim, se eles herdaram as características da Fúria da Luz e do Fúria da Noite, eles meio que criaram novas habilidades. Mas como eu disse, eles ainda são bebês. Pode ser que na fase adulta eles tenham mais velocidade e um tipo de plasma até mais forte do que seus pais tiveram. Pensa só que interessante, se for seguir essa lógica, essa espécie Luzes da Noite meio que se tornaria a espécie mais forte de todos os dragões. Mas fechando o assunto sobre os poderes, o que muita, mas muita gente não sabe, é o nome dos três filhotes do Banguela. Antes de eu contar, escreve aí nos comentários se você já sabia os nomes dos filhotes. Mas enfim, o dragão branco é na verdade uma fêmea e tem o nome de Eclipse. O que é preto com detalhes brancos que tem o olho azul se chama Dawn, e o outro de olho verde se chama Dusk. Porém, esses nomes não são oficiais. Ou seja, esses nomes foram dados pela comunidade de Como Treinar o Seu Dragão, já que a DreamWorks ainda não revelou os nomes originais. Os fãs criaram para dar uma personalizada, né? Também coloca aí nos comentários quais nomes você daria para os filhotes do Banguela. Eu acharia muito legal se lançasse um tipo de spin-off do Como Treinar o Seu Dragão apenas sobre esses filhotes. Porém, seria mais interessante ainda se nessa série, ou curta, eles mostrassem já na versão adulta, combatendo algum tipo de perigo. Mas como nós sabemos, a trilogia foi encerrada, e muito provavelmente não vai ter nenhum spin-off ou algo desse tipo. Mas os fãs conseguiram criar uma nova forma diferente de contar a história desses dragões. Sabe com o quê? Com as fanfics, que são histórias que os fãs criam sobre determinado assunto, série ou filme. E aí pela internet você encontra diversas fanfics sobre os filhos do Banguela. Eu particularmente não gosto de ler, mas pra quem gosta é só procurar aí. Bom gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, e se gostou já deixa o seu like e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também já se inscreve aí no canal e assista os outros vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!